Mais uma semana chegando e já temos mais novidades disponíveis no Grand Theft Auto Online E agora você vai conferir tudo que essa nova atualização trouxe para o jogo aqui na Central Olá meu povo, o que eu falo com vocês é o Lion E agora vamos conferir as novidades que a Rockstar trouxe para a gente Nessa última atualização do dia 16 de janeiro por GTA Online Vale lembrar que essa é uma atualização totalmente gratuita e faz parte da DLC The Doomsday Heist Portanto é só abrir o seu GTA e tudo já vai estar lá disponível do zero Beleza? As últimas semanas do GTA foram marcadas por eventos de XXP, novos carros e novos descontos Além claro, de novos modos adversários que estão chegando para o game quase que toda semana E dessa vez não podia ser diferente Para começar, o primeiro destaque dessa nova atualização que a gente teve ontem Foi o novo Grootty GT500 Esse novo carro esporte clássico que é altamente inspirado e é uma ótima referência para a Ferrari 250 GTE Do ano de 1962 Ele é um clássico, é muito esquecido por muitas pessoas Mas olha, ele é um carro lindo e é maravilhoso ver ele finalmente aparecendo no GTA Online Ele é clássico, é lindo, é uma Ferrari entre aspas e ele é baseado em um dos carros mais adorados dos anos 60 Ele inclui diversas opções de customização, incluindo diversas pinturas de corrida Então se você é um cara que gosta de carros de corrida clássico, esse daqui com certeza é um carro que você precisa ter na sua garagem Essa belezura está disponível na Legendary Motorsports pela leve bagatela de 785 mil doletras No post oficial da Social Club, esse é o texto que a Rockstar tem a dizer sobre o novo Grootty GT500 Chegar do ponto A ao ponto B inteiro não serve de nada, a não ser que você transpire muita classe fazendo isso Sorte sua que o esportivo clássico Grootty GT500 é um exemplo brilhante da excelência automotiva italiana Com um estilo sedutor e terrivelmente desinteressado na sua saúde e segurança Adquira o seu Grootty GT500 hoje exclusivamente da Legendary Motorsport Se você, assim como eu, adora um carro esporte clássico, com certeza ele é uma ótima pedida nessa semana no GTA Online Então, tá aí o novo veículo do GTA que chegou ontem na última atualização do game Portanto, se você tá afim, corre pra Legendary Motorsport e adquira o seu Grootty GT500 Mas essa nova Ferrari não foi a única novidade na última atualização do GTA Não, 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 muito longe disso A gente tem um novo modo de jogo, é o novo modo adversário Air Quota, ou traduzido, Meta nas Nuvens Esse novo modo de jogo é basicamente uma batalha aérea Onde você e outras equipes com até 16 jogadores vão ficar se matando nos céus de Los Santos Utilizando jatos, helicópteros, jetpacks e muitas outras coisas em batalhas simplesmente épicas No texto oficial da Rockstar, você conseguiu fazer eliminações ousadas em um P996 Laser e se apelidou o Rei dos Céus Mas como estão as suas habilidades em um helicóptero de ataque? Você consegue se abaixar e desviar de um thruster? Bom, Meta nas Nuvens chegou para testar a sua noção de grandeza em um confronto aéreo gigantesco para até 4 equipes e 16 jogadores Abra caminho através de um aspecto do combate aéreo que o Céus de Los Santos tem a oferecer Tudo com o jeito que você conhece Explodindo seus adversários com mísseis e canhões Então a gente tem a chegada de um novo modo adversário que é simplesmente divertido Temos diversos veículos, temos até 4 equipes e 16 jogadores Então é uma ótima oportunidade para você estar experimentando as novas aeronaves que chegaram nas últimas DLCs E até mesmo a nova jetpack do Doomsday Heist Dá para se divertir, dá para matar uns inimigos E é claro, dá para ganhar muita grana Porque olha só que legal Só essa semana, esse novo modo de jogo vai estar dando o dobro de GTAs e o dobro de RP Ou seja, você vai ter o dobro de grana e o dobro de XP ao jogar estes eventos Vale lembrar que esse Double XP só vai valer até o dia 22 de janeiro Então se você quiser aproveitar para ganhar muita grana e muito XP Em cima desse novo modo de jogo simplesmente fantástico A hora é agora Você tem até o dia 22 para poder aproveitar o novo Meta nas Nuvens com seus amigos no GTA Online Beleza? Além da nova Ferrari e do novo modo de jogo com o Double XP Também tivemos novidades em descontos para o GTA Para você que está aí afim de dar uma modernizada ou uma atualizada no seu complexo A hora é agora Porque se você, assim como eu, comprou o complexo e deixou ele zeradinho E não investiu em nada das opções de personalização achando que era meio inútil Bem, agora que você já ganhou um dinheirinho já pode ser a hora certa para você dar uma customizada no seu covil do mal Apenas até o dia 22 de janeiro você vai ter diversos descontos em diversas coisas do seu complexo Olha só que legal, basta entrar no site Mainsbem Foreclosures e selecionar a opção renovar o seu complexo Lá você vai poder atualizar diversas opções de customização E olha só que legal, você vai ter 25% de desconto em diversos itens Para começar você vai ter 25% de desconto nos estilos do complexo O estilo do complexo é a alteração de cor e iluminação do seu complexo governamental Então se você não está gostando da cor original ou da cor atual Agora você vai poder trocar a sua cor com até 25% de desconto Fica bem em conta e com certeza já é a hora de você dar uma atualizada no look do seu complexo, não é mesmo? Fora isso, as paredes do complexo também estão com 25% de desconto Então se assim como eu você deixou no originalzão Agora pode ser a hora de investir um pouquinho e deixar um pouco mais bonito Lembrando que é totalmente cosmético e não vai afetar nada em questão de físicas do seu complexo mesmo Apenas visual Mas não se engane porque agora temos uma grande novidade Para você que está pensando em modernizar o seu complexo Você também vai ter 25% de desconto na compra da sala de segurança do complexo A sala de segurança é uma novidade no GTA Online Em que você pode adicionar uma sala repleta de armas, seguranças E dar acesso a novas oportunidades de eliminar jogadores no modo livre Além de munição de miniguns, rifles, bombas C4 E acesso a um armário de armas que já está incluso no pacote Você também pode enviar uma equipe de abate de elite para ir a caçar um jogador no modo online e encher o saco dele Então com certeza é um investimento que pode valer a pena se você quiser dar um upgrade do seu complexo Beleza? Fora isso, também tivemos descontos em dois veículos do GTA Online O Buckingham Pyro é um avião que chegou no Smuggler's Run É um avião a jato, fantástico, totalmente armado E agora ele está com 25% de desconto Tanto no preço de fábrica quanto no preço Compre Agora Então você já pode adquirir o Buckingham Pyro com 25% de desconto Se você já não tinha feito isso antes Com certeza é a hora certa para ir atrás desse avião Que por sinal é um dos aviões a jato mais rápidos do GTA Então se você tem dúvida se ele é bom Olha, pode ter certeza, ele é incrível Fora isso, também tivemos um desconto de 25% Do veículo armado HVI Night Shark Ele que é basicamente uma SUV armada Com duas metalhadoras duplas Para te manter no maior sossego e luxo Enquanto você mata pessoas andando nas ruas de Los Santos Agora ele está com 25% de desconto no site da Warstock Então corre lá e vê se é do seu agrado Para ter essa nova SUV, beleza? Para fechar com chave de ouro Temos também novidades nos eventos Corrida contra o Relógio e Corrida Premium A Corrida Acropática dessa semana é queda livre E só está disponível para supercarros Caso você queira competir para ter uma graninha a mais Vale lembrar também que o novo desafio contra o relógio dessa semana É o Tongva Valley Então é só ir no local de desafio contra o relógio Que está no mapa dessa semana E conseguir uma graninha fácil fazendo o evento Beleza? Enfim meu povo, eu quero saber a opinião de vocês Em relação às novidades dessa atualização Vocês gostaram do novo veículo? Vocês gostaram dos descontos? Gostaram do novo modo de jogo? Eu quero saber a opinião de vocês Em breve a Central vai estar trazendo alguns vídeos Sobre esse novo modo de jogo E sobre as novidades do GTA Online Então fica de olho no canal Para mais notícias de GTA Online Não se esqueça de se inscrever aqui na Central E para mais do Mundo Gamer É só ficar de olho aqui no canal Galera que foi o Lion Muito obrigado pela sua atenção E até mais E é isso